Pá, 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 na família não sei. A presa vai de novo, não sai. Dormi na porta da empresa, galera. Dormi na porta da empresa. O cara já bateu na porta aqui. Daqui a pouquinho vamos descarregar. Aí eu tô fazendo um cafezinho aqui. Nem sei se vai dar tempo de eu tomar. Tem que sair lá fora e tirar a lona. Já tem gelo aqui, galera. Já deu zero grau. Tem gelo aqui em cima do caminhão, hein Vou mostrar aqui Agora chegou o tempo ruim Dormi com o caminhão desligado, que eu tenho um motorzinho aqui Acabei de ligar o caminhão Pra aquecer o motor Vou mostrar pra vocês Olha aí, galera, isso aí é gelo, ó Gelo já, cara, não é urvai, não, é gelo O gelipoca tá piando a grama Tá puro gelo em cima da grama, não sei se vai dar pra ver Tá até a casquinha de gelo em cima da grama Já aí, galera, você tá doido Olha aí, ó, em cima do motor aí Chegou os tempos difíceis, galera Chegou Tá frio, tá frio Ah, não é fácil, não Aí, fazendo um cafezinho aqui, né Barulhinho do café gostoso de manhã Ô, meus seguidores Olha a mortandelinha do Rockers aqui Que cheirinho maravilhoso Deu até saudade do Brasilzão nosso agora Top demais, né Servidos Servidos, meus seguidores Servidos, meus seguidores Como eu falei pra vocês, dormi na porta da empresa Vou mostrar o gelo pra vocês Quando eu falo, pode... Olha aqui Já tá lá no Paraná onde eu morei Dá isso aqui, ó Isso aqui é gelo Gelo de geada que fala, né Lá no Paraná a gente fala geô Quando tem um corguinho, alguma coisa na... Uma mina d'água Mas é estalhado de gelo Então, a lona já tá puro gelo em cima E nós vamos trabalhar nela aqui Ela fica dura quando fica com gelo Olha aqui Ó, ela quebra daí, ó Ó, ó o barulho Ó Chegou o inverno, galera Já caiu a minha mão Chegou a trabalhar um bocadinho aqui Olha aqui Puro gelo aqui em cima também, ó Tudo gelo, galera Agora olha Olha a cor das árvores que fica Que coisa linda, né A natureza Olha, amarelinha aquela ali Tem uma, já caiu toda a folha Olha lá Em cima da montanha Todas as árvores Vermelhas, aranjadas Vermelhas, coloridas Muito doido, né, galera A natureza é... É bonita demais Vamos falar a verdade Olha aí Que coisa linda, né Já ouviu suar no zero grau A minha camisa está ensopada aqui dentro Eu sou mole pra suar Difícil, hein, agora Ergui as bitelas ali, ó Aí, meus amigos, eu troquei de camisa Tá vendo que eu nem acabei de guardar minha bagunça Nem acabei de guardar minha bagunça Tenho que tirar minhas cobertas ali É só alegria, moçada Pra Holandinha é só alegria, cara Graças a Deus Olha lá O americano aqui é do interiorzão Pensa no povo Gente boa, cara Gente boa mesmo Fou conversando ali mais de 5 minutos comigo Papapá, de onde você é Falei que era do Brasil Ele já fala Pelé, Pelé, Pelé Que top, né, cara Então é isso aí, ó Já tirou um pacote aqui Fazer a correria, galera Porque eu tenho que chegar na outra lá Antes do almoço Mas tá dando no GPS Três horas e pouco daqui lá Ah, eu tenho que rochar o bambu Ainda bem que nós não pegamos fila Graças a Deus Você vê Chega e derruba Mais de mês que eu não lavo o caminhão, cara Olha aí Mais de mês, cara Que coisa linda, né Vou guardar meu pneu Não enfiei de baixo ainda Porque me deram a ideia De apertar com a cinta ele Pra ele encorrer um pouco Mas correria, galera Não tem tempo agora mesmo Tá um frio do c... Não vou mexer nisso Eu coloquei outra camisa Coloquei a camisa suja de ontem Por quê? Tava todo suado Tirei aquela Deixa eu guardar minha bagunça Eu mostro mais pra vocês aí Tá levando dentro do galpão lá Por quê? Porque agora começa a nevar, né Olha aí Americanão, gente boa Fumando um cigarrinho Cigarrinho da paz Cigarrinho da paz Aí, meus seguidores Guardei minhas coisas Tô bufando aqui já Por quê? Guardei minha lona azul ali, ó Olha lá Tem que pôr ela aqui em cima daqui Joguei lá Ainda tem que amarrar ela Pra não cair Por quê? Vou carregar aqui esse cano De petróleo Meu apontamento lá Era pra nove Mas eu não chego nove Lá nem sou de avião Já é quase nove aqui Mas até meio dia Eu chego lá Acho que eles me carregam Aí não vai lona Já vou amarrar lá Tô indo pro Colorado Se der tudo certinho Vou pro Colorado Já tô com medo Da carga cancelar Mas Saí daqui Eu vou parar lá na empresa Terminar de amarrar Aí, criançada O que que nós fala? Tchau, tchau Tchipitita Tchau, tchau Tchipitita Tchau, tchau Ui, galera Chegou o frio Amarrar meu pneu aqui Já eu põe ele embaixo Aguenta aí, galera Vai fazer uma minhas coisas Ó aqui Pra quem tá começando Agora na carreira Vai cá A gavetona Que o Paulandinho fez aqui Ó aí Hã? Paulandinho Só informação boa, galera Só informação boa Amarrar o pneu aqui Amarrei a lona lá Partiu o Goiás Chegou o companheiro lá Tá tirando a lona Tá vendo? Não deu nem tempo De ele tirar a lona Quando eu falo Que não tem fila Olha lá Eu vou sair daqui Ele nem tirou a lona dele ainda Ó, o sol tá atrapalhando Mas olha as casinhas Bem lá Aqui tá abandonada Essa ali, ó Tá abandonada Essa aqui, ó Que é a bandeira Não é da América Mas Essa casa tem mais de 200 anos Olha lá Garagem Olha o Trump Bandeira do Trump lá Ó Um posto de gasolina abandonado Um posto de gasolina abandonado Isso aqui é um posto de gasolina Tem outro comércio Tem outro comércio aqui na frente Abandonado Que eu vou mostrar pra vocês Olha aí Então, galera Tá vendo? Estados Unidos É isso aí, ó Tem parte boa Mas tem parte Olha aí Essa daqui tá abandonada Tá abandonada Vai vendo Aqui já tem umas bonitas, ó Tá vendo? Já tem umas bonitas aqui, ó Só que é casa antiga Só que tá bem reformadinha Olha aí que coisa linda Vou fechar a janela aqui Que tá um frio do caramba já Tô suado Ó Tá vendo essas placas no poste? É os heróis que foi pra guerra E vieram a falecer Olha Cada poste tem um militar Que foi pra guerra Dos dois lados Como é que o povo dá valor nesse país, né, cara? Tá vendo? Sargento, ó Aquele é sargento A... A senadora 1 ali Parece que tava escrito Olha essa árvore Que coisa linda, galera Olha o Landinho Informação demais Informação demais, galera Pra quem tiver curioso O nome dessa cidade é Salamanca Como se lê mesmo? Salamanca, New York Beleza? Vocês vão colocar no mapa Aí vocês vão ver Que eu já tô na divisa com Pensilvânia Então não tô tão longe de Ohio Por isso que eu tô indo em Ohio Mas mesmo assim Tá dando 2 horas e 40 minutos aqui lá Beleza? Ó o quadradão Ó o quadradão O granelheiro, ó Puxando soja Ó as casinhas As casinhas americanas Moçada Olha Parece de filme, né? Olha que bonita A paisagem aqui, ó Tem algumas folhas vermelhinhas Tá vendo? Amarela Já de agora Você passa aqui Uma semana aí Já vai tá só os talos Só seco Tá vendo? De um dia pro outro Você passa Dá uma diferença danada De que eu vim viajar Com a minha esposa Não tava tanto assim, ó Na verdade agora aí Já tem muita Já seca, seca É Nova York aqui ainda, viu? Vou passar um pedacinho Pensilvânia Daí cai em Ohio 2 horas e 40 minutos Eu vou andar aqui Pra chegar lá Lembrando que é chegando E carregando Porque meu horário Era pra 8 e meia 9 horas da manhã Eu vou chegar lá Meio dia Aqui, ó Só pra vocês verem Tá dando que eu vou chegar lá 11h57 Meio dia, né? Então vamos mandar a bala aí E o cara já me ligou Oh, você não tá aqui Você não tá aqui Eu falei, não Vou chegar no meio dia Ele falou, beleza Rocha o bambu Rocha o bambu É comigo mesmo Tive que parar Pra mostrar pra vocês, galera Aí, nevou aqui já, galera Estado de Nova York É brincadeira, galera Olha que coisa mais linda Essas... Olha aqui Aí Ah, cara Como é bonito isso aqui, bicho Ó Como é bonita essa neve, né, cara? Não posso parar muito aqui Senão a polícia vem aqui Rocha o bambu Em mim, né? Aí É brincadeira, galera Olha aí Vamos botar uma foto ali, Bruno Ah, o Brunão Vai caprichar nessa foto, hein, Bruno Vamos lá Vamos lá, Brunão Botar o pau Pilzado na cor Ih, tá borra, tá barra aí, ó Tem uma nascendo d'água aqui Não dá pra ir lá, não Vamos tirar a foto aqui, Bruno Tá foda, Bruno Tá foda Tá foda Tá foda Neve branquinha, cara Você tá doido Olha que coisa mais linda, cara Essa vermelha aí, ó Você passa aqui Três, quatro dias Já não tem mais nenhuma folha nela Tudo seco, ó Tudo seco Mas o bonito mesmo aqui Tá a neve, né, galera? Olha aí Eu tô num lugar alto aqui Nova York, né? Um lugar bem alto Olha aí, meus seguidores Vai vendo o caminhão casa Vai vendo Quadradão Quadradão Tá no baú, hein Vamos ver se é geladeira Não é geladeira Baú seco Olha aí Que coisa mais linda do mundo, né, cara? Olha aí Você tá doido, cara O meu caminhão já é confortável Imagina isso aí Só benção, né, moçada? Só benção Pra mulher Ah, não gravei uma loirona, cara Ô, falando em loira Abraço pra loira da estrada Aí no Brasilzão Teve uma filhinha agora Parabéns, loira da estrada Menina que nunca se envolveu em fofoca Amiga minha Gente boa Já tive a oportunidade de fazer um vídeo com ela Em breve Quem sabe a gente faz outro vídeo aí Se encontramos aí Que ela tá no Paraná E eu sou do Paraná Abraço, loira da estrada Que Deus abençoe você e sua família Tudo de bom Meio dia Chegamos aqui onde você é carregamento Já carreguei aqui uma vez, hein Top Paga bem pra caramba aqui esses tubos Eu tô indo por Colorado, galera Dois dias e dois dias e meio de viagem aí A benção de Deus Vamos pesar vazio Depois nós vem Pega carregado De borda De borda Olha o trem Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas Ele vem Brinca, brinca Brinca com o Paulandinho, galera Brinca A Maria Fumaça Cheia de tranqueiro aí, galera É o do carregamento Estou em cima da balança, ó Eu pintei essa faixa Sempre é importante pintar a faixa No meio que Todos os maquinistas perguntam Onde é o meio da carreta? Onde é o meio? Tá pintadinho Não precisa ficar perguntando Beleza, galera? Estamos numa fábrica De aqueles tubos De petróleo, né? Tubo de petróleo Olha o trem Olha o trem Olha o trem Cheguei na empresa pra carregar Ó Já chegou dois Três atrás de mim Carrega caminhão pra caramba Eu acho que eles carregam Mais de cinquenta caminhões por dia Tem um na minha frente Dois Três E lá deve ter uns três ou quatro carregando Carrega em todo quanto é lugar Não carrega num lugar só Já carreguei uma vez aqui Sei que o negócio aqui é top Uma das melhores cargas que tá pagando, galera É essa carga aqui do tubo De petróleo Deixa eu mostrar a Arapuca aqui Como é que faz a Arapuca Olha aqui Se não tiver esse ferro aqui Não carrega aqui Não carrega Olha como é que se amarra Você engancha a corrente Uma na outra aqui E aqui que você rocha Você aperta Tá? A corrente não pode ficar em cima da madeira aqui Por quê? Porque vai sentar os canos aqui Aqui atrás é a mesma coisa Se não tiver essas duas barras de ferro Então chega aqui, tá? Só pra deixar vocês cientes Como é que é o balacobá Ó Mesmo jeito aqui, ó Catraca rochando aqui Beleza, galera? Chega Chegou os companheiros Estão armando a Arapuca deles lá, ó Olha lá Senhorzinho cabeça branca, ó Cabeça branca O véio da lancha O véio da lancha Eu acho que é russo, viu? Eu acho que ele é russo Saber um bonito pra caramba, ó Mora aqui em Ohio Estou lá no Estádio Ohio Isso aqui não amarra com corrente Amarra com essa cinta aqui, né? Não amarra com corrente os tubos, né? E agora eu vou entrar aqui Bater a marmitinha da esposa Bater a marmitinha da esposa, né, galera? Só alegria Só bênção Só bênção É só bênção, né, galera? A mijada no senhorzinho Tem que ficar de capacete, tá vendo? As empresas As empresas aqui cuidam muito da Da Do... Pra não dar acidente, né? Tá pedindo pra ele pôr o capacete Eu sei porque ela pediu pra vim pôr o meu também Agora olha a diferença de amarrar aqui, ó Não tô criticando o companheiro da frente Que eu vou mostrar ali Tem que ter essa madeira Do mesmo tamanho do ferro Lá que não deu o mesmo tamanho Eu coloquei um cálcio lá Por quê? Aqui, ó Vou mostrar como é que eu compro Ó, é chegando o outro pra carregar Chegando o outro Tô falando que aqui carrega Mais de 50 caminhão Aqui Amanhã vocês vão ver o vídeo aí Minha Nora falando o preço da carga Se eu não me engano É mais de 3,50 a milha Que estão pagando Aqui ele não colocou a madeira Tá vendo? Vai vendo Ele não colocou a madeira Irmão caminhoneiro chegando, ó Olha aí Tem que pôr a madeira no meio, galera Tá? Escuta o paulandinho Tem que pôr a madeira no meio Beleza? Mas cada um faz o que quer Vou entrar dentro do meu grudo aqui Pra ver a marmitinha da esposa Enquanto eu espero carregar a mão Seguidor Enquanto eu espero pra carregar aqui Marmitinha da esposa Eu fiz Não sei se foi oito ou nove Que eu trouxe Franga ao molho Com batatinha Arroz Feijão Que maravilha O Bruno vai deixar o canal Da minha esposa aqui Só alegria, galera Só alegria Olha aí Enquanto eu espero na fila A fila já andou um bocadinho Já andou um bocadinho Ainda vamos bater o almoço aqui Pra melhor carregar Sair e tomar um banho, né galera Tomar um Não pode faiar o banho não Se não Se faiar o banho O Bruno zoou eu Galera Fiz uma saladinha tomate Amo tomate Galera Quem gosta de tomate Fala aí E aqui Tá a minha comidinha Coloquei no papel Coloquei Ó Só benção, moçada Só benção Aí galera Carregando Olha pra vocês verem Que o sistema é bruto O sistema é bruto, galera Carga perigosa, hein Deus lhe dá um acidente A coisa Tem que Cada sessão dessa Que ele coloca Ele vai colocar Umas quatro sessões dessa Eu tenho que ir lá E passar Alguma cinta Porque se amarrar Só por cima Ela pode ir numa Eventual freada E ela correr, né Então agora ele coloca Isso aí Eu vou lá Põe umas duas, três Põe mais duas, três E vai indo assim Força criança A marca zerada A marca zero Bala, moçada Meu step Então depois Meu step Depois eu vou jogar em cima Enquanto eu não Basta Ô Bocão aberto Vai vendo Vai vendo, moçada O sistema é bruto Vai vendo, galera Coloquei dois Strap ali Tá vendo Agora ele coloca Esse Vou pôr uns três E assim vai indo Tá vendo O strap ali Eu coloquei Mas não apertei ainda Pra dar chance Pro cara Colocar logo Pra mim E sair vazado As madeiras Do menino lá Deles Chega lá Eu jogo a madeira Pra eles Não usei Não usei a minha madeira Top, né Isso é tudo Canto de petróleo Isso vai ser tudo Enterrado debaixo da terra Pra pegar petróleo Agora eu mando Umas três cintas ali Sabe por que ele empurra ali? Que ele faz o sistema De uma cunha Ele tá empregando Um martelo ali Tipo uma cunha Tá vendo? Pra ela não correr, né? Agora eu vou ali E jogo mais três Depois eu vou mostrando Mais pra vocês Se vai ser três Ou quatro andares de ferro Ó Terceira camada Vem que eu joguei Mais duas cintas lá É, vai ser quatro Perguntei pra ele Vai ser quatro andares Então tem essa E daí mais um ainda Lembrando você Que eu já carreguei Uma vez isso aqui Pro mesmo destino, hein? Colorado Lá tem um depósito gigante Onde a gente descarrega lá Gigante Beleza Ali, agora eu vou jogar Mais três ali E ele vai pôr Mais um em cima ainda Que são aqueles canas ali Que tá ali, ó Tá reservado já Pra jogar aqui em cima Ele segura Pro menino pôr a cunha Lá pra não rodar Olha lá o menino Batendo o martelo na cunha Não é muita informação, galera? Olha lá Tá vendo a cinta? Coloquei toda a cinta ali Agora Eu tenho que apertar, né? Carregou rápido Rapidão Não deu nem tempo De eu pôr a cinta do outro lado Nem enganchei do outro lado lá Ah, vou pedir pra ele Pôr o meu estepe agora, cara Ver se ele faz um favor De pôr Se não tem que pôr no braço Tá vendo? Tem que jogar esse pneu Pra esse pneu Só pra me Colocar logo o 8-0 Aí pra me Parar a dor de cabeça Aí, meus seguidores Carregadinho Coloquei o pneu em cima Tá vendo? Usei todo o meu strep Por quê? Porque igual Falo pra vocês É uma carga perigosa Então usei tudo Tô meio bufando aqui já Olha, ele vai deixando na mesa ali Pra carregar outros companheiros Esse cara tem uma prática danada Chega, enfia o garfo Vai lá Chega, enfia o garfo E leva Vamos lá então Passar na balança Aí o companheiro carregou também Em outro lugar Ele carrega em uns 3, 4 lugares aqui Manzão bonito do cara aí Aqui tem mais dois Só pra carregar depois de mim Vamos ver Porque dois já tá carregando Onde eu tava Ele vai colocando aquelas mesas ali Pra facilitar Aí, já foi o outro pra dentro Já vai o internacional pra dentro É o véio da lancha O véio da lancha Cabeça branca Aí tá ficando só mais um aí Esse cara carrega rápido aqui A correria danada aí O povo Ó, esse caminhão é bem antigo, hein Esse caminhão é bem mais velho que o meu Tá na rodagem, ó Deve ser dono Americano, gente boa Americano Olha, lindo O trem passa dentro da empresa, cara Vai vendo Olha lá a empresa Vou lá na balança agora Isso aí, galera Aqui tá 17 positivo Agora não tá tão frio Mas na madrugada vai ficar frio Colorado, aqui vamos nós Bonito lá, hein, cara Lindo Tem estrada, hein Tem chão pra mim daqui lá São Rapaz, 2.500 km Mais ou menos aí Pouco mais de 2.500 km É chão, moçada Banhadinho, limpinho Peguei umas comidas aqui Economizando marmita Senão depois dá vontade de comer marmita Não tem mais Então Intercalando aqui Tchan Tomei o banhinho, galera Banhinho limpinho, cheirosinho Tô cansado, hein, galera Acho que eu tô ficando velho 50 anos de idade Dormi em pó de empresa Dormi em pó de empresa Tá só o pó da rabiola Que nem eu brinco Colorado Dois dias e pouco Daqui pra Colorado, ó Domingo, tamo lá Ô, meu seguidor Tô no estado de Indiana Agora é 11 horas da noite Andei pra caramba O dia foi produtivo Descarreguei, carreguei Andei Amanhã, né, continua Amanhã eu devo passar No maior posto do mundo Fazer um videozão top Lá pra nós Beleza, galera? Se gostou do vídeo Deixa joinha aí, galera Ajuda a compartilhar meus vídeos Pra nós crescer mais aí Fica com Deus Fui, galera Tô só o pó da rabiola Só o pó da rabiola Mas tomei banho Tomei O banho tá pago Dormi com o caminhão desligado Tenho meu motorzinho aqui Se esfriar muito Eu ligo ele Beleza? Fui! 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 Fui!